Bem vindos a escola de pipeiros, o meu nome é Luciano e hoje é dia de pipaterapia Pipaterapia das antigas Vou cortar, vou aparar, vou retalhar, fazer a limpa Pipaterapia de pipeiros Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um peixinho Mas não é qualquer peixinho, é um peixinho supersônico Um peixinho muito rápido, um peixinho da hora e detalhe Um peixinho feito com sacolinha, com plástico, com durex e mais nada Somente isso, mais nada O mais simples possível que você tiver disponível na sua mão Você vai conseguir fazer um peixinho top, um peixinho zika Igualzinho esse daqui Eu fiz isso aqui hoje para testar, para ver se vai ficar legal Para mostrar para vocês o esquema certinho, da colagem, tudo bonitinho Botei no alto, por incrível que pareça, esse peixinho está com quase 5 metros de rabiola Uma fitinha bem fininha, cabelinho de anjo Bem fininha, então eu vou ensinar vocês a fazer hoje De sacolinha, certo? Sacolinha Simples, qualquer pessoa pode fazer Você pode fazer na sua casa, você pode fazer na rua Você pode fazer em qualquer lugar Só tem uma regra Só tem uma regra nessa história Minha mãe me ensinou o seguinte Um pipeiro nunca sai de casa sem um rolinho de durex no bolso Faz duas horas que nem passa a limpia Minha mãe me ensinou o seguinte Que um pipeiro nunca sai de casa sem um rolinho de durex Exatamente, um rolinho de durex Com um rolinho de durex você salva o seu dia Às vezes está sem pipa, você acha uma armação Pega uma sacolinha, você consegue fazer uma pipa, um peixinho Você salva o seu dia com um rolinho de durex Como aqui é a escola de pipeiros Então eu vou trazer para vocês É bem simples Isso daqui existe até hoje Na nossa atualidade Nos bairros mais pobres Na periferia Muita gente não tem condições de comprar Se quer um peixinho de 25 centavos Mas aí acha uma armação na rua E consegue fazer um peixinho Detalhe, esse peixinho não é quadrado Não é aqueles peixinhos mongoloides Que a gente vê por aí Que não de bica não Esse peixinho aqui dá de pau Nesses peixinhos quadradinhos aí mongoloides A gente chama ele de peixinho flecha Aqui em São Paulo No Rio de Janeiro também tem o modelo de peixinho flecha Mas aqui em São Paulo é um pouco diferente do do Rio de Janeiro Mas vocês vão gostar também do mesmo jeito Vou mostrar para vocês então Deixa o like Inscreva-se no canal Compartilha com seus amigos Bora fazer Para você testar pelo menos Pelo menos para você testar Se você nunca fez Pelo menos teste as suas habilidades Para você saber Como é ser um pipeiro Aquele que vai para a rua Aquele que fica sem pipa Só para você ter uma noçãozinha básica Então vamos para o nosso tutorial Acompanhe aí Então jovens Quais são os materiais que nós vamos precisar Uma sacolinha de mercado Nós vamos precisar de durex Nós vamos precisar de uma varetinha Eu escolhi uma varetinha de bambu Porque eu gosto de bambuzinho no meio do peixinho Eu acho que fica legal Mas como eu falei Você vai fazer com o que você tiver Se você pegou um peixinho aí E a vareta dele hoje em dia já vem de fibra no meio Então você pode usar o que você pegou Mas se você for fazer em casa Você pode fazer essa daqui De bambuzinho E nós vamos precisar de uma fibra Então a fibra tem 62 cm E o bambuzinho tem 50 cm Então no caso desse peixinho Que a gente vai fazer aqui E o que a gente vai fazer então primeiro Você tem a sua sacolinha Ela vem lá assim bonitinha no mercado Você vai fazer o que? Você vai dobrar aqui essas pontinhas aqui Bem aqui na beiradinha E você vai cortar ela aí Com uma tesourinha Com uma faquinha Com estilete O que você tiver aí Até com a linha Na hora lá Você consegue cortar Então você vai dobrar aqui E vai tirar isso daqui fora Olha lá Essa parte fora E aí você vai pegar Essa outra parte aqui embaixo E fazer a mesma coisa Vai tirar fora Você faz uma dobrinha aqui Tirou fora Aí você vai abrir Esse saquinho aqui Vai abrir ele aqui E vai cortar um dos lados dele Aqui também E aí você vai ter aqui O seu saquinho abertão Aqui Bonitão Tá Aí você vai dobrar Isso daqui pra dentro Aqui Você vai dobrar pra dentro E aí você dobrando aqui Pra dentro O seu peixinho vai ficar Exatamente nessa medida Que eu falei pra vocês Aqui ó Sacolinha certinha Vai ficar com 35 35 por 35 Aí você vai cortar Aqui a mesma coisa Tá vendo Então você vai dobrar Até onde fez a marquinha Aqui ó E a gente vai cortar Esse excesso aqui fora Aí esse pedaço aqui Se você quiser usar Pra fazer a própria rabiola Você já guarda Pra você fazer a rabiola Se não Você já deixa guardado Pra você fazer outro peixinho Então uma sacolinha Dá pra você fazer Dois peixinhos Desse tamanho aqui Agora vem as partes Mais simples ó A gente vai abrir Essa sacolinha aqui Bonitinha Né Eu vou até fazer Uma divulgação Do mercado aqui ó E aí o que a gente vai fazer Você vai pegar A vareta do meio aí E o durex Você vai pegar Um pedacinho de durex E a primeira parte Que você vai fazer aqui É o seguinte Aqui em cima Você deixa um pedacinho Sobrando aqui Tá Um meio Um centímetro Mais ou menos E a primeira parte Que você vai fazer aqui É colar O meio aqui Dessa vareta Tá vendo Então você vem aqui Ó Coloca o durex aqui Aperta ele bem aqui Pra ele não escapar E você colou o meio Aí aqui em cima Você dá uma esticada Aqui no plástico Já ó Dá uma esticada No plástico E dá uma prendida E dá uma prendida nele aqui Na sacolinha Tá Não precisa furar A sacolinha Só dá uma esticada Pra quê? Pra você já vir aqui ó Aí você já vira Ele aqui pra você E você já prende Aqui em cima Tá vendo? Já passa o durex aqui Já prendeu a parte de cima Esticadinha Pega mais um pedacinho De durex Você vai fazer a mesma coisa Aqui na parte de baixo Dá uma empurradinha Na vareta Pra cima E Prende aqui embaixo Tá E aí já ficou esticadinho Tá vendo? Aí a diferença Desse peixinho É o seguinte Na maioria dos peixinhos A vareta vai aqui na ponta E fica só um centímetro De bainha aqui Na lateral Esse daqui não Esse daqui Você vai fazer Vai colocar a vareta aqui ó Três centímetros Aqui ó Na lateral Entendeu? Então aqui na lateral Ela vai ficar com três centímetros Então ó Tá vendo aqui ó Ela fica bem Uma bainha bem grande aqui Então eu vou mostrar aqui pra vocês Direto aqui já Pra vocês verem Então vocês vão posicionar A vareta aqui assim ó Toda vareta de fibra Ela tem um lado de enverga Ah! Eu esqueci de falar A espessura dessa fibra Essa fibra aqui é uma fibra É... 1.8 Pra esse tamanho de peixinho Ela fica certinha Então você vai puxar aqui ó E vai ficar uma bainha aqui De três centímetros Então você vai pegar Um pedacinho de durex E você vai prender Então você vai deixar ela Meio diagonal aqui E você vai prender ela aqui ó Na pontinha Tá vendo? Vou mostrar aqui Aí você vai pegar Um outro pedacinho de durex Você vai virar ela aqui ó Tá vendo? Ela vai ficar esticadinha E você vai fazer a mesma coisa Aqui do outro lado Vai prender ela aqui Certo? Então ela tá presa de um lado E tá presa do outro E aí ela ficou com o biquinho aqui Bem pequenininho ó Tá? E ela ficou bem Bem abertona aqui Então o que a gente vai fazer agora? A gente tem que fazer aqui A bainha lateral dela Então você pega aqui A bainha aqui ó Você vai dobrar aqui A bainha pra dentro Vai pegar o durex aqui E vai colar aqui De um lado E do outro Certo? Travou ela aqui Aí você vai pegar ela aqui ó Como se você fosse dobrar a bainha Pra colar Normal E vai colocar mais um pedacinho De durex aqui É a mesma coisa do outro lado Vai puxar o plastiquinho aqui ó Como se você fosse dobrar a bainha E vai colocar aqui O durex Certo? Isso aqui Vai ser difícil isso aqui escapar E aí aqui em cima Na pontinha de cima aqui O que que você faz? Você vai pegar um pedacinho de linha Que a gente já colocou um durex Mas pra ter certeza Que isso aqui não vai escapar Você vai fazer uma dobrinha aqui ó Na pontinha Aqui certinho E vai fazer uma amarraçãozinha Bem bonitinha aqui na ponta Ó Vou mostrar pra vocês aqui ó Tá vendo? Pra dar um acabamento bem bonitinho Aí você vai fazer a mesma coisa embaixo ó Você vai esticar aqui a vareta Vai pegar aqui ó E amarrar aqui no plastiquinho Tá? Aí aqui é a hora Que você pode dar uma esticada legal aqui ó Na sacolinha E você pega aqui E prende aqui o plastiquinho com a linha Vou virar aqui pra vocês verem ó Tá vendo? Dá uma amarradinha com a linha aqui na ponta De baixo Pra gente amarrar na biola E você Trava ela Certo? Nosso peixinho tá praticamente pronto O que que a gente vai fazer aqui? Faz diferente aqui Então o nosso peixinho tá fazendo praticamente pronto O que que a gente vai fazer só? Aqui na beirada Pra não correr o risco da vareta pular pra fora Você não precisa ficar amarrando mais linha aqui Você já tá com o durex aqui ó Então você vai pegar o durex aqui na pontinha ó Vai prender aqui e virar ali pra dentro ó De um lado E do outro faz a mesma coisa Que é bem na saída da vareta aqui Tá ó E temos aqui ó Nosso peixinho de sacolinha pronto Certo? Pode ver que ele é bem Diferente do outro O outro é mais quadrado Esse aqui Ele é uma flechinha Então ele puxa mais a biola Ele desbica bem Ele vai bem pra caramba Então Esse aqui é o branquinho E vou mostrar pra vocês o preto Que é o que vocês vão ver no alto Então ó Aqui tá o pretinho Tá vendo? Eu fiz com o saquinho preto ó Ficou bonitinho Mesma coisa que o outro ó Na parte de trás Tá vendo? Coloquei o durex aqui Nas pontas Aqui em cima Amarrei Aqui embaixo Amarrei também O estirante dele Como que você vai fazer o estirante desse peixinho? Estirante você vai fazer os furos aqui invertido Vai amarrar a linha aqui E aqui você vai colocar ó Quatro dedos ó Cinco dedos Tá? Cinco dedos Ou se você quiser em centímetros Dá Onze centímetros Então onze centímetros Você vai fazer dois furinhos aqui Amarrar Puxar a linha pra cá Como estirante na normal Então o cabelo dele aqui Você vai fazer o que ó Pra você dar esse nozinho aqui ó São quatro dedos aqui ó Quatro dedos Você vem aqui E você vai dar o nozinho Ele vai ficar com uma forcinha legal Vai desbicar bem pra caramba Você vai curtir Tá? Eu ainda gosto de deixar ele um pouquinho mais pra baixo Eu não deixo ele exatamente com quatro dedos Eu gosto de deixar os meus aqui com três dedos ó Que ele pega mais força E fica mais rápido Então tanto faz Você deixar com quatro dedos Ou com três dedos Você vai gostar do mesmo jeito Certo? E aí é só você fazer E soltar ele Como eu falei Isso aqui é pipa de periferia Tá? Mas não deixa de ser uma pipa boa de soltar Às vezes você tá no desespero aí Tá sem pipa Achou uma armação Descolou uma sacolinha Rapidinho Você faz Então esse era o jeito que eu fazia antigamente Quando eu soltava O jeito que meus amigos faziam O jeito que eu aprendi a fazer Na rua Com peixinho de plástico De sacolinha Então tá aí ó O pretinho Tá vendo? E o branquinho Os dois Certo? Aí é só você fazer Seguir as medidas que eu passei aí pra você Ou então Aí vai depender do tamanho do peixinho Que você conseguir pegar Pra você fazer A rabiola desse peixinho aqui ó Tem um truquezinho legal aqui Geralmente o pessoal deixa aqui ó Um palmo aqui E já começa a botar a rabiola Esse peixinho aqui Se você fizer isso Ele não fica legal Aqui o tamanho ó Tem que ser exatamente o tamanho do peixinho O pescoço dele É o tamanho dele Então você deixa o pescoço E começa a sua rabiola A rabiola dele aqui ó Eu fiz com uma fitinha bem fininha Tá vendo? Essa fitinha aqui tem 30 centímetros É uma fitinha bem fininha Cortei ela no saco de lixo Dei um espaço aqui de Um palmo de uma fitinha pra outra E botei 5 metros de rabiola Como vocês vão ver aí no final do vídeo Ele no alto desbicando Fazendo as manobras aí Com uma rabiola legal Tá? Aí também pode ser uma rabiola curtinha Só que aí você vai deixar o pescoço Normal aqui E você vai colocar as fitinhas curtinhas E você vai diminuir o espaço Deixa o espaço De 3 dedos De uma fitinha pra outra Que você vai gostar também Então tem muita gente que gosta de soltar peixinho Principalmente em São Paulo Então eu espero que vocês gostem Desse daqui Você pode fazer esse mesmo peixinho Aqui na folha de seda também Cortar a folha de seda 35 por 35 Fazer a mesma dobra aqui De 3 centímetros As mesmas medidas aí Você vai conseguir esse peixinho Também na folha de seda Beleza? Então espero que vocês tenham gostado Se gostou Inscreva-se aqui no canal Escola de Pipeiros Deixe o seu like Compartilhe com seus amigos Nas redes sociais Nos vemos nos próximos vídeos É pipaterapia Continue assistindo os vídeos da Escola de Pipeiros Aqui do lado É só você clicar Para continuar assistindo os vídeos Na nossa página Seja muito bem-vindo Inscreva-se em nosso canal E deixe o seu like Para fortalecer a nossa arte da pipa Tamo junto Nos vemos nos próximos É pipaterapia Tchau 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 Tchau